Item de número 11, pedido de reconsideração interposto pela Copel Geração e Transmissão, Copel GT, em face do despacho número 3.742 de 2017, que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à alteração dos cronogramas de implantação, recontabilização das parcelas variáveis por atraso, PVA, e extensão das linhas de transmissão Londrina Figueira C2 e Foz do Chopin, Santo Salto Osório C2, com 230 KV, localizadas no estado do Paraná. Diretor relator, Tiago de Barras Correia. A Copel GT, transmissora de energia, celebrou em 27 de agosto de 2012 o contrato de concessão de transmissão número 22, obtendo o direito para a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica, mediante a construção, operação e manutenção da linha de transmissão 230 KV Londrina Figueira, no circuito 2, e da linha de transmissão 230 KV Foz do Chopin, Santo Osório, também em circuito 2, localizadas no estado do Paraná. O despacho número 3.742 indeferiu o requerimento interposto pela Copel, com vistas à alteração dos cronogramas de implantação, recontabilização das parcelas variáveis por atraso, e extensão das linhas de transmissão Londrina Figueira e Foz do Chopin, Santo Osório. Em 28 de novembro de 2017, a Copel interpôs o presente, pediu em consideração e faço o despacho 3.742. Em 4 de novembro de 2012, o pedido foi me distribuído. Em 29 de novembro de 2018, foi emitida a nota técnica 55 da SCT, reiterando o seu entendimento anterior sobre a questão e recomendando o improvimento do recurso. No dia 6 de março de 2018, a Procuradoria emitiu o parecer de número 88. É o relatório. Procuradoria. Bom, como relatado aqui pelo diretor Tiago, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 88 de 2018. E toda a questão aqui, ela está jungida à análise da repercussão do exame das excludentes de responsabilidade em um processo punitivo para os outros processos em que essas excludentes também são consideradas, como efeito para recalcula de IPVA e extensão de prazo nos termos da Lei 13.360. E nesse caso concreto em específico, a Procuradoria identificou que houve uma análise por parte da SFE que retirou do agente a responsabilidade pelos eventos em razão de atraso do licenciamento ambiental e também de greve de terceiros. Então, por entender que a fundamentação do autoinfração havia excluído a responsabilidade do agente em relação a esses fatos, a Procuradoria entendeu que isso deve ter um rebatimento, tanto no caso do desconto da IPVA, quanto para a extensão do prazo de outorga. E a preocupação aqui, a gente sabe que tanto a área técnica quanto a diretoria têm esse cuidado de, quando for uma análise para fins punitivos, que seja feita uma análise considerando o ônus de provar, que é o ônus de provar é do acusador. Então, se ali fica provado que o agente não tem culpa, que isso vai ser repercutido. Então, talvez a forma como foi escrita, a gente até teve uma reunião sobre esse caso com o pessoal da área técnica e falou que não era bem isso que a gente queria dizer, mas o que de fato está nos autos é isso, é que não teria sido responsabilidade do agente esse atraso referente, tanto ao licenciamento ambiental, quanto à questão da greve de terceiros. Então, sendo assim, a Procuradoria opinou pelo deferimento do pedido de aprovação da outorga do contrato de concessão 022-2002, por igual período ao desconto de responsabilidade já reconhecido pela ANEL na exposição de motivo da outorga de infração 075-2016 e também pelo recálculo da PVA aplicada pelo INS, nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º da resolução 0729-28 de junho de 2016. Então, trata-se do pedido de consideração interposto pela COPEL em face do despacho 3.742, que indiferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente. Em relação ao mérito, a COPEL estabelece da seguinte maneira o seu pedido, que o prazo de outorga do contrato de concessão 022-2012 seja estendido por igual período dos excludentes de responsabilidades, quais sejam 94 dias referentes à linha de transmissão Londrina-Figueira e 154 dias referentes à linha de transmissão Fosso-Chopim-Saltosório. Que o valor de R$ 22.519,88 da PVA aplicada pelo INS para o atraso da entrada e operação da linha de transmissão Fosso-Chopim-Saltosório seja restituído à COPEL. E a COPEL argumenta que requeriu a extensão do prazo de outorga do contrato de concessão nº 22, com base na decisão da ANEL, profrida nos autos de infração nº 75, processo 48.500.0012.47, de 2012, no qual a agência teria reconhecido como não imputáveis à COPEL um total de 241 dias de atraso das obras relacionadas ao referido contrato de concessão, nos seguintes termos, 154 dias de atraso na linha do Fosso-Chopim-Saltosório e 87 dias de atraso na linha Londrina-Figueira. Entendo que, diante da decisão proferida no alto de infração, o que a ANEL teria feito foi reconhecer a ausência de responsabilidade da COPEL, GT e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial, atribuindo expressamente a responsabilidade ao IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, que excedeu os prazos regulamentares para a emissão das LIs. De acordo com o parágrafo único do artigo 19 da Lei 13.360, esse reconhecimento de ausência de responsabilidade do agente pelo atraso caracterizaria a excludente responsabilidade para os fins legais, quem seja, nos termos do artigo 19, a recomposição do prazo de outorga pelos dias reconhecidos como amparados pela excludente. Por isso, a recorrente afirma que o despacho 3.742, que ora combate, teria violado coisa julgada administrativa. Alega ainda a responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná pelos referidos atrasos, tendo em vista que o órgão ambiental excedeu os prazos regulamentares para a emissão das licenças de instalação e a ausência de responsabilidade da recorrente em relação a sete dias de atraso por motivo de greve do Eletro-Sul, na energização da LT230KV Londrina-Figueira-Circuito 2, a necessidade de recomposição pelo anel do prazo de outorga nas instalações de transmissão pelo período correspondente ao reconhecimento dos excludentes de responsabilidades, a autonomia da contagem de prazo das licenças prévias e de instalação, portanto, antecipada a concessão da primeira, não se reflete no atraso da concessão da segunda, pelo órgão ambiental, e que a aplicação dos artigos 1º, inciso 6 e 8, e artigo 2º, inciso 3 e 4, da resolução 65, de 1º de julho de 2008, do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Paraná, no que se refere à contagem de prazo, e suposto, passo a decidir. Em relação à manifestação da SCT na nota técnica 55, conforme exposto a 89 da nota técnica, a SCT, caso se consubstanciasse o direito requerente de alteração de seu cronograma de implantação, isso impactaria diretamente na análise de recontabilização da PVA, bem como a recomposição do prazo contratual. No entanto, a SCT concluiu pelo não acolhimento do pedido de reconsideração pelos seguintes fundamentos, inexistência de fatos novos, responsabilidade da transmissora pelo atraso sendo aplicável à PVA, não reconhecimento automático de excludente de responsabilidade em virtude de afastamento da aplicação de sanção, conforme o parecer 522 da Procuradoria, e a manifestação da Eletro-Sud, que não havia elementos para o impedimento de acesso da Copel às suas instalações durante a greve. Em relação ao parecer da Procuradoria nº 88, Em percurciente análise sobre o recurso, a qual adoto na integralidade como fundamento deste voto, a Procuradoria se manifestou, mediante o parecer nº 88, da seguinte forma sobre os pedidos e alegações. Então, em relação à prorrogação do contrato de concessão, a Procuradoria concluiu que, além da expressa previsão da primeira subcláusula da cláusula 13ª do contrato de concessão, nº 22, da possibilidade de sua prorrogação, foi constatado o impedimento no início da execução por fatos de terceiros. De fato, o atraso na operação do impedimento foi causado pelo IAP, tendo em vista que o órgão ambiental estadual excedeu os prazos regulamentares para a emissão da licença de instalação, bem como pela greve da concessionária Eletro-Sul. Conforme consta a disposição de motivos altos de infração, o atraso de 154 dias para a linha Fosso-Chopim-Saltosório e de 87 para a linha Londrina-Figueira são de responsabilidade do IAP. Quanto à greve da Letro-Sul, essa já havia sido considerada pelo fato de terceiro pela NEO nos termos do que consta da análise de pedido de reconsideração no ato de infração 75. A Procuradoria ressalta ainda que o parecer 51 de 2017, ao analisar o recurso administrativo interposto pelo CopelGT em desfavor do ato de infração 75, também concluiu que a greve consistia em fato de terceiro imprevisível e inevitável pela recorrente, não devendo ser considerada a dosimetria da penalidade de multa. De tudo posto, constitui-se que o atraso do IAP e a greve da Letro-Sul são fatos de terceiro, devendo ser excluída a responsabilidade da transmissora quanto a esses eventos. Daí, a prorrogação do prazo funcionará como instrumento para assegurar a recomposição da equação econômica e financeira do contrato, garantindo-se à empresa um prazo mais extenso de exploração dos empreendimentos, proporcional ao impedimento da execução dos fatos de terceiro imprevisíveis e incontroláveis pela transmissora. Em relação à segurança jurídica, a Procuradoria argumenta que não se pode aceitar a tese de coisa julgada administrativa, suscitada pela Copel, uma vez que a expressão coisa julgada não tem no direito administrativo o mesmo sentido que no judiciário. No entanto, em face do princípio da autotutela administrativa e do dever do poder público de rever de ofício os atos eivados de vício, considera-se retratável a decisão da ANEL no auto de infração 75 de afastamento da responsabilidade da transmissora pelo atraso de 154 dias na linha de transmissão Foz do Chopin-Saltosório e de 94 dias na linha de transmissão Londrina-Figueira. Portanto, tendo havido em fase anterior o reconhecimento néxico de causalidade entre os fatos e os atrasos alegados pela Copel, o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança da agência reguladora requerem que esse entendimento permaneça firme como fundamento de qualquer outra análise. A aplicação da lei 10, do artigo 19 da lei 13.360 A própria lei prevê a extensão do prazo autógrafo e será feita pelo mesmo período do excludente responsabilidade. Fere os princípios da razoabilidade e da intangibilidade da equação econômica financeira da autógrafa negar a prorrogação contratual depois já reconhecido o excludente responsabilidade da transmissora pela própria administração por atraso da emissão de licenças pelo algo ambiental estadual em razão de greve. Portanto, conforme o previsto na lei, a empresa tem direito de recomposição da autógrafa pelo período correspondente à excludente responsabilidade reconhecido pelo próprio poder público. E também da nova aplicação do parecer 3 da AGU. A nota técnica 183, 16 de outubro de 2017 é analisar as solicitações de alteração dos cronogramas, recontabilização da PVA, a extensão da autógrafa, que é todas referentes ao contrato de concessão 22, apresentados pela CopelGT, destacou a aplicação do parecer 3 da DECO, CGU, AGU. Este parecer estabelece que, se o atraso do procedimento de licençamento ambiental decorrer de ato de órgão ambiental estadual ou municipal, a administração pública e federal não poderá reconhecer o recolho econômico financeiro, visto que a conduta não lhe era imputável. Este parecer vincularia a nossa Procuradoria por forças dos artigos 2º, parágrafo 3º, 1840, parágrafo 2º, da Lei Complementar 73, que entende que tal parecer não é aplicável, mas, no entanto, essa entende que tal parecer não é aplicável o caso contrato. Essa manifestação data de 4 de fevereiro de 2015, tendo sido aprovada pelo advogado-geral da União em fevereiro de 2015, sendo, portanto, anterior à Lei 13.360, que a gente aplica nesse caso. A Procuradoria pontua que a redação do parágrafo único desse dispositivo é clara ao prever como excludente de responsabilidade a não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos competentes por motivo não imputável ao empreendedor, que inclui órgãos federais, estaduais e municipais, sem qualquer diferenciação. Em relação à contabilização da PVA, a STJ havia se manifestado favorável à recontabilização da PVA, bem como a recomposição do prazo do contrato atual, caso fosse reconhecido o direito da requerente de alteração do ciclonograma de implantação. A Procuradoria manifesta que não há qualquer óbice jurídico na recomposição do prazo da autógrafo pela ANEL e que o recálculo da PVA nos termos do artigo 19 da Lei nº 360 e da 5ª subclausa, a cláusula 5ª do contrato de concessão. Então, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º da resolução normativa 729, a PVA, se aplicada pela ANES, poderá ser recontabilizada, caso ANEL, mediante solicitação da concessionária de transmissão isente parcial ou totalmente à responsabilidade do concessionário pelo atraso. Então, a parte dessa análise conclui-se que a Coppel GT não é responsável pelo atraso de 154 dias na LT Foz do Chopin-Saltosório e de 94 dias na LT Londrina-Figueira. Portanto, deve-se deferir o pedido de prorrogação da autógrafo no contrato de concessão nº 22 por igual período e se providenciar o recalco do desconto por atraso da entrada na operação. Por fim, ao cabo, ressalta-se que o exposto nesse voto busca homenagear o entendimento da ANEL sobre a questão para ajustá-lo ao que vem sendo decidido judicialmente em devoluções de prazo da concessão e aplicação da PVA. Então, diante do exposto e do que considerando que consta o processo 48.500, 00.23.10.2017, de 2019, eu voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Coppel GT em fácil despacho 3.742 para o numérito da provimento parcial para prorrogar a autógrafo do contrato de concessão 22 por 154 dias relativamente a LT 230 Foz do Chopin, Salto Osório e 94 dias para a LT 230 Caveira, Londrina-Figueira, Circuito 2. E determinar o apelador nacional do sistema elétrico, o INES, que proceda ao recálculo da PVA aplicada nos termos do artigo 7, para o segundo da resolução normativa da ANEL, do número 729, eu voto. Em discussão? Tiago, eu queria fazer algumas considerações a respeito da proposta de voto. Claro que, em homenagem aqui ao respeito ao contraditório, eu compreendo aqui a manifestação do diretor e também do procurador-geral, mas me causa um pouco de preocupação porque consta aqui no processo que a fiscalização que foi realizada, ela não tinha o fulcro, o objetivo de verificar excludente de responsabilidade para efeitos de extensão de prazo contratual e também com relação à isenção da aplicação da parcela variável por atraso. E isso me chama a atenção que, nas conclusões da presente exposição de motivo, no caso do alto de infração que já foi julgado, em especial os dias de atraso desconsiderados no estabelecimento das penalidades não se referem a qualquer abônus ou excludente de responsabilidade dos agentes e, por essa perspectiva, não deveria influenciar a análise de outros processos, como, por exemplo, reequilíbrio econômico-financeiro, aplicação da parcela variável por atraso e obrigações comerciais ou de execução de garantia de fiel cumprimento. É claro que a gente, avaliando que a ANEL tem que trabalhar de forma harmoniosa, eu entendo que esses aspectos, seja a garantia de fiel cumprimento, seja uma avaliação de extensão de prazo, elas deveriam ter uma avaliação específica. No caso, a SCT poderia, como fez o processo, mas a avaliação, utilizar um processo que tem um viés para verificar a aplicação de penalidade ser utilizado de forma reflexa nesse outro processo, eu manifesto um pouco de preocupação com relação a isso. Uma vez que, no processo de fiscalização, é verificado o cumprimento de disposições regulamentares e, eventualmente, contratuais, verificando também naquela perspectiva a existência de dolo ou de culpabilidade. Então, a minha avaliação é que o processo, para concluirmos nessa perspectiva, deveríamos ter uma análise da, já que foi citada a área de fiscalização, que ela faça uma análise específica com esse fulco. Só um comentário. Eu concordo, Sandoval, e a gente já tem, inclusive, precedentes na independência desses dois processos. O caso do processo sancionatório, ele busca analisar não só dolo ou culpa, mas responsabilidade também. Normalmente, lá, a gente trata de responsabilidade direta. O caso da PVA, nos termos da resolução, ela pode ser tratada como responsabilidade direta ou indireta. Então, ela tem, de fato, uma sobreposição não exatamente perfeita entre os objetos do que seria um excludente de responsabilidade para as duas coisas. Agora, esses processos como um todo, eles foram se construindo de maneira orgânica e levaram à publicação da Lei 13.360. Esse procedimento, então, de reconhecimento de maneira mais objetiva do que seriam excludentes de responsabilidade, aqui direta ou indireta. e a análise dos fatos pode gerar consequências diferentes, mas você não pode, dentro da administração, e esse é o ponto que a Procuradoria defende e que eu também concordo, para o mesmo fato você chegar a conclusões diferentes. Então, mesmo que o objetivo da fiscalização não fosse, não fosse esse, não fosse dar cálculo da PVA, em se entendendo que o órgão ambiental cumpriu, devou mais tempo necessário do que aquele previsto em suas próprias normas para aprovar as outorgas e que isso não foi imputável ao agente e seria imputação direta, inclusive passível de sanção, então, essa conclusão tem que ser respeitada. Ou a gente revisa tudo, porque, de fato, a coisa julgada na administração tem essa questão da ilegalidade poderia retroagir até de ofício, aqui no caso como é gravame e é punitivo, seria um pouquinho mais complicado. Mas, me parece que a análise foi feita pela SCT, ela instruiu, analisou os mesmos fatos e chegou a uma conclusão diferente da SFG. Quem trouxe a análise dos autos da conclusão da SFG foi a própria parte e a SFG foi a própria parte. E a procuradoria chama só a atenção de que não pode pegar aqueles dados e trazer automaticamente, mas tem que haver uma uniformidade de entendimentos. Então, para ficar bem claro, não é que eu estou emprestando a conclusão da SFG. Eu analisei os fatos e que a análise no juiz de reconsideração como relatou, me parece patente que não há responsabilidade direta nem indireta da concessionária nesse atraso. Então, aqui eu estou dando provimento pela análise dos fatos. Não é que eu estou trazendo obrigatoriamente a análise da SFG. Agora, eu acho que, se fosse o caso da minha conclusão, se é a inversa, teria que estudar o que fazer lá, porque não é possível que, para o mesmo fato concreto, delimitado, a gente tome decisões diferentes. E aí eu ressalto que, no conceito do processo administrativo, mais importante do que o formalismo é a verdade real, a verdade material dos fatos. E aqui a lei é bem clara, atraso na emissão de licença é excludente de responsabilidade. Então, a questão da greve também. Veja que há outros elementos que a gente não empresta do auto de fiscalização, do processo de fiscalização. Então, para ficar bem claro, eu concordo com o teu entendimento, acho muito perigoso emprestar automaticamente, nem todo elemento do auto de infração vai ser trazido. A área de fiscalização, normalmente, ela conta os atrasos mais para efeitos de dosimetria do que do efeito de considerar, mas existe um fato concreto, o IAP atrasou. Esse atraso, nos autos, a gente tem os elementos que demonstram que não há solicitação de informação adicional, então não é imputável ao agente. Então, é bem mais por aí. Agora, às vezes, o voto não fica tão... Não, acho que o ponto que eu queria até colocar é porque existe uma avaliação que a área de fiscalização faz até para verificar se aquele atraso, de fato, ele tem o condão de prejudicar o cronograma. Porque, às vezes, você tem um atraso, por exemplo, vamos supor um caso particular, o Instituto Ambiental demorou 100 dias. Esse 100 dias, de fato, impactou o atraso? Ele é o responsável pelo atraso? Por que isso, eventualmente, avaliar um ponto, um fato isoladamente, por essa perspectiva que a área de fiscalização avalia o todo? Olha, para efeito discludente de responsabilidade, esse atraso, ele comprometeu o cronograma? Essa é, talvez, um pouco a insegurança que eu tenho de fazer essa correlação direta. Doutor Sandoval, o que o senhor aventa na discussão é a questão do nexo de causalidade. Eu acho que esse é o ponto que você está se pegando. Porque nós já avaliamos diversos temas, por exemplo, o órgão ambiental atrasou 100 dias. É fato, está claro, atrasou. Mas, esse atraso do órgão ambiental impactou na obra? Tem vezes que o agente não tem financiamento, não comprou equipamento, de tal sorte que, tendo ou não tendo a inépcia do órgão ambiental, pouco avançou ou impactou no cronograma da obra. Então, o que você está colocando que falta na instrução que precisa ser complementado é o nexo de causalidade desse atraso do órgão ambiental com as ações da obra. É isso. Eu também gostaria de complementar o que já foi colocado. O voto tem uma linha de raciocínio, está bem didática, está claro o posicionamento, mas também demonstra um pouco essa preocupação com a... Nós temos aqui na ANEL um histórico grande de independência entre os processos de fiscalização para efeitos de sanção e para efeitos de excludente responsabilidade. E, de fato, tem que se analisar o... A questão do atraso não pode ser analisada de forma pontual. Atrasou tais dias no licenciamento, recomposição tais dias no prazo de outorga. Também fico um pouco preocupado e inseguro de votar, assim, talvez eu gostaria de fazer uma análise um pouco mais detalhada do processo. O Sinoval queria complementar. Basicamente, eu também faço coro às suas argumentações. Como de costume, normalmente, os processos do Thiago são bem amarradinhos aqui. Você tem que ter... Ele constrói uma linha de argumentação muito interessante, na grande maioria das vezes. Está muito bem construída em linha com o que a procuradoria colocou. Até um ponto que a SCT coloca tem sido histórico de decisões da agência, que é o não reconhecimento automático de excludente responsabilidade em virtude de afastamento da aplicação de sanção. O diretor Thiago já complementou, disse que analisou o ponto que não foi sancionado e concluiu. Mas eu confesso que ainda não estou seguro para deliberar. Eu, como sou o primeiro a votar, gostaria... Eu já sei que você vai pedir vista, mas eu só queria fazer um comentário. Não, e é legítimo, evidente, mas é só porque eu queria antes fazer um comentário alinhado com a preocupação que vocês colocam. Não obstante, o Thiago já ter esclarecido que ele fez uma análise própria para propor esse encaminhamento, mas você tem razão. Temos aqui um longo histórico de separar as duas questões, porque a aplicação de penalidade, ele não precisa reconhecer a excludente da solidariedade. Sabemos disso. Basta que tenha uma justificativa que tenha atenuante suficiente, você pode... E eu lembro, Límpio, você participou lá na discussão que levou à Lei nº 3.360. Esse foi um dos aspectos que nós, por exemplo, batemos bastante. Eu tive a oportunidade também de participar das discussões que não poderia ser uma coisa automática, porque a gente sabe que essa questão do nexo que o André colocou é muito relevante, porque a gente sabe que, às vezes, o agente tem outros fatores que concorrem para aquele atraso e ele pode até ser menos diligente, digamos assim, num aspecto aqui de instrução de um processo ou não. Então, eu acho que essa questão que a NEL tem um histórico já bastante extenso, e cuidadoso com a análise dessa questão da excludente de responsabilidade, que eu acho que isso tem que ser muito bem cuidado, digamos assim, para não desvirtuar, para não colocar meio que no automático só porque atrasou isso. Não. Tem o nexo, como o André lembrou bem, o nexo, que é uma questão que, em vários processos, a gente já notou que todos nós sabemos que os próprios editais, especialmente o segmento de transmissão, aperfeiçoa de maneira importante. Ele tem que ter, no momento certo, trazer a alegação de atraso para ele não ficar contabilizando, fazendo um conta corrente, uma CVA de prazos, e depois, lá no final, não, espera aí, você deveria ter trazido no momento certo, porque isso, de fato, poderia, naquele momento, avaliar se você tinha os outros elementos ou se tem o nexo como foi colocado. Então, só queria também reforçar que eu acho que essa questão que a gente já tem de novo, uma experiência aqui no enfrentamento dessa questão, que é bem interessante também. Mas vamos fazer uma colocação. Desculpa, André. Tem a questão do incentivo também, que até, além do que o diretor Sandoval estava colocando, às vezes, um atraso no licenciamento ambiental de alguns dias, ele pode ser compensado por ações da empresa em outras etapas que pode, ainda assim, chegar na data de entrada em operação. Não é automático essa... Como o doutor Romeu colocou, a lei não deixa que é automático, que deve ser analisado caso a caso com profundidade. O que o diretor relator fez, aí eu que não consegui fazer a tempo. Mas, hein, Romeu, justiça sempre que seja feita e até acompanhando a dinâmica de decisões do colegiado, amanhã cumpro dois mandatos como diretor e me lembro bem dessa discussão de iniciativa sua. Quando, em 2014, nós apreciávamos essas questões, na época, o tema recorrente era sempre eólicos, era o auge da implantação das eólicas, ele tinha um problema ambiental, o agente caracterizava o problema ambiental e aí, automaticamente, era concedido a dilação do cronograma. Até que, em um voto de iniciativa sua, acho que foi no caso de uma térmica, onde o doutor Reiv tinha recém tomado posse e a gente debateu bastante na linha que chegou a ser a conclusão olha, isso não é mais suficiente, agora a gente precisa ter o nexo de causalidade. Se o atraso está caracterizado, precisamos avançar, foi até subsidiado por um parecer da Procuradoria Federal que o senhor tomou essa decisão, colocou, agora eu preciso avançar para avaliar e o atraso impacta no cronograma e aí a gente tem que avaliar uma série de questões, inclusive, eu lembro que no auge das discussões emergiu esse argumento que o doutor Rodrigo Limpe agora coloca e as ações que o empreendedor poderia tomar para dar celeridade e encurtar o prazo, ou seja, isso tudo tem que ser contemplado num bojo de análise. Então, eu acho que é uma evolução que agregou valor aqui para o colegiado. Então, não basta apenas ter o atraso, não basta apenas estar caracterizado o atraso, o empreendedor também tem que caracterizar essa diligência. Eu concordo com tudo, acho que o processo tem essa etapa mesmo, se não há conforto tem que ser pedido vista, mas como nesse caso não vou pedir, se possível, a mesma gentileza do Sandoval, não dá possível pedir para o Limpe trazer hoje à tarde, eu só queria destacar que a gente tem que, nesses casos de IPVA, a gente ainda tem um processo em construção, não tem ainda um tratamento bem definido em relação a isso. mais cedo a gente teve um caso de que tinha dado uma cautela provisória, tem outros casos em que a gente dá a cautela inteira, essa questão me parece que o fato dos processos serem instruídos por áreas diferentes e eles serem distintos e tratarem de aspectos distintos, me parece que a gente não está sempre garantindo uma uniformidade do entendimento e isso tem refletido na judicialização de sistemas com um índice de derrota muito grande e eu acho que faz parte do papel da ANEL tentar pacificar o setor. Então, eu só chamo atenção para algumas coisas que eu acho que foram erros nossos, porque eu fiz parte e que talvez vocês tenham a chance de arrumar. Esses processos de IPVA, a gente chegou a dizer que não cabia contraditório, depois a gente chegou a dizer que o ônus da prova era invertido, então tem que tomar muito cuidado porque é sempre quem alega, é claro que se o agente traz um excludente de responsabilidade, cabe a ele alegar, mas tem parte do ônus da prova da IPVA que cabe a gente, não dá para sair descontando também valores significativos de receita, especialmente em parcelas variáveis de autorização e aí tem um problema porque a gente precisa reconhecer os nossos próprios vieses. Como eu sou contra a cobrança de parcela de variável em concessão, eu fico tendendo meio que inconscientemente a dar o provimento, porque eu acho que não tem nenhum incentivo regulatório a ser preservado, mas em havendo esse instituto a gente precisa tomar muito cuidado e vale a pena uma conversa com todas as áreas e com a procuradoria para entender por que a gente não tem essa uniformidade, por que tem sofrido derrotas no judiciário. Só para reforçar também, acho que na minha primeira ou segunda reunião aqui tivemos um caso de IPVA em que eu demonstrei a minha dúvida quanto à eficácia da parcela variável por atraso no caso de concessão, tendo a me alinhar com o diretor Tiago de ser necessário reavaliar a sua eficiência. A minha preocupação fica maior ainda nesse caso específico na questão da recomposição do prazo, não necessariamente na IPVA. Eu, Tiago, naquela ocasião também, só para contextualizar, o meu entendimento é que nós estamos já evoluindo. quando a IPVA foi instituída lá em 2007, ela houve um grande problema na sua aplicação. O NS, naquele momento, decidiu somente aplicar a IPVA depois que o processo fosse julgado pela NEO. Muitos casos não eram nem trazidos para a NEO. Então, nós tivemos um lapso temporal de 2007 a 2013, basicamente, foi quando o NS passou a aplicar de fato a IPVA, ou seja, nós perdemos seis anos para concluir, de fato, se esse instrumento era eficaz ou não. Quando refizemos a norma, não tínhamos massa crítica para retirar, eventualmente, esse dispositivo regulamentar. E agora, o que eu diria é o seguinte, que nós estamos em um momento de maturidade muito grande, temos vários outros dispositivos para acompanhar a eficácia, a efetividade do cumprimento dos cronogramas de obra e, eventualmente, até rediscutir a IPVA. Aí, a minha preocupação aqui, doutor Tiago, é porque, no parágrafo 38, você faz uma proposta bem interessante, mas muito perigosa, que é, ao fim e ao cabo, ressaltam-se que o exposto nesse voto busca homogeneizar o entendimento da NEO sobre a questão para ajustá-lo ao que vem de ser decidido judicialmente quanto a devoluções do prazo de concessão e aplicação de IPVA. Então, como foi uma proposta muito abrangente... Ele se entusiasmou. Eu me preocupei. Mas eu acho que, concordando com a discussão que vamos fazê-la um pouco mais à frente, esse assunto, ele pode, eventualmente, ser discutido dentro de todas as outras ferramentas que dispomos. E você, com certeza, vai acompanhar esse processo de onde você estiver. Eu não cheguei até aqui exatamente com a fama de ser tímido, mas eu vou... Acho que eu exagerei nesse artigo. Eu sei que vai haver ainda o pedido de vista, mas eu acho que, de fato, a gente não precisa também se vincular tão fortemente. Esse artigo, ele vai ser retirado do voto. Bem, precisamos cumprir aqui uma formalidade em votação. Peço vista do processo. Bem, então, com a vista do diretor limpo, eu vou me interromper em ter uma reunião. Pergunto para os senhores. Voltamos às 14h30 ou às 15h? A pauta está muito tensa, não é? Deia ser 14h30. Ok, está bom. 14h30 de minha parte, está tranquilo.